Eu estou aqui junto com a Daniela, ela vai falar um pouquinho sobre esta fundação, Pró-Mais-Vida. Bom dia, meu nome é Daniela Itavares, eu sou assessora social do Instituto Pró-Mais-Vida São Sebastião. É uma instituição que cuida de idosos aqui na unidade de Mogi das Cruzes, São Paulo e Caraguatatuba. A fundação já tem 43 anos e nós temos ao todo 110 idosos que moram conosco nas nossas unidades e também temos mais de 320 idosos que nós fazemos um trabalho externo com a população idosa em Mogi e em São Paulo e Caraguá. Eu quero agradecer ao Comitê Feminino pela doação das cestas básicas, das 40 cestas básicas e as colombas pascais e também as padarias de São Paulo. Muito obrigada em nome de todos os nossos idosos. P. 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 Tchau, tchau.